Esse começo aí, quando você largou e falou, agora só comediante, vivo disso. Como foi os primeiros meses, assim? Foi perrengue? Ou já foi legal? Foi exatamente igual até janeiro desse ano, quando começou o vento. Exatamente igual. Que é mês a mês. Eu vivia mês a mês. Sempre, sempre. Tipo, esse mês aqui tinha um risorama. Ah, mas daí beleza. Então deu mais do que você precisava no mês? É, mas eu tava dois anos precisando trocar o pneu do carro, né? Aí eu trocava o pneu do carro. Não dava pra fazer uma parcela, né? Não, não, não. Sempre foi mês a mês. Sempre foi. E teve algum momento desses anos todos? Foi anos isso aí, né? De deu vontade de desistir, de sair fora, falar, vou voltar pra estabilidade e tal. Não. Nunca nem passou na cabeça. Não. Já me deu muito medo de, tipo, eu não sei o que vai ser o mês que vem. Só que, assim, eu sou muito... Como é que eu vou dizer? É porque eu não sou religiosa, mas eu sou muito apegada a Deus. Eu vou dizer assim, eu não tenho uma religião... Você tem suas crenças. Eu acredito em Deus plenamente. Não, você tem convicção em alguma coisa. Você falou, vou ter uma filha com 18 e vai ser menina. E foi, foi. Mas eu digo assim, todo mês acontecia alguma coisa. Então, o mês que tinha 10 shows, beleza, já tinha 10 shows. Beleza. Mas o mês que eu... Caralho, vai começar. Sabe? Tipo assim, você vai começar a abrir e só tem 3 shows, caralho, caralho, caralho. Alguma coisa acontecia. O Diogo chamava pra um risorama. Surgiu um evento. Sempre alguma coisa aconteceu. Sempre alguma coisa aconteceu. Enfim, cada um chama do que quiser. Uma coincidência gigante. Sorte, cosmo, Deus. Cada um chama do que quiser. Pra mim é Deus. Trabalho mesmo também. E sempre aconteceu alguma coisa. Ah, já teve mês que eu não bati? Teve. Mas daí no mês que vem... Apareceu um evento, sei lá. Apareceu alguma coisa que eu cobria. Sabe? Então sempre ficou assim, ó. Tadadadadada. E foi. Até janeiro. Tanto é que na última vez que a gente tava conversando, que eu falei pra você... Ah, tô querendo ver, pra investir e tal. Você falou, pô, o Cricipa, você tá ganhando dinheiro. Eu falei, é, mas eu tô cobrindo uns rombo de 10 anos ainda. Calma. Tômo zerando as contas pra começar. E você é um puto exemplo bom pras pessoas que querem... Que começam a fazer comércio, então... Quer começar a fazer, mano, 10 anos. Pra mim não ter agora a estabilidade. Olha quanto tempo. É muito tempo. 10 anos é muita coisa. E você sabe que, assim, sem ela saber, a Marley sempre foi pra mim um respiro de esperança. Sem ela saber. Eu nunca falei sobre isso com ela. Eu amo demais a Marley. Ela nunca soube disso. Mas, assim, eu lembro que quando eu conheci a Marley, ela já tinha 30 e poucos anos. Eu conheci ela num teste pra SBT, que foi quando ela passou no teste e começou a fazer a Nina e tal. E aí, imagina, eu era mais nova, né? Que eu tava ali começando na comédia e tal. Então, eu ainda pensava, tipo, até o início desse ano, até o ano passado, enquanto eu tava naquele momento mais assim, eu falava assim... Cara, a Marley esperou. Quem sou eu? A menina já vivia de teatro há anos. Ela já fazia pra caralho. Ela já batalhava pra caralho. Ela esperou pra caralho até... Pra acontecer pra ela, né? E outra... Ela entrou, ela ficou um tempão recebendo semana a semana. Pra depois ser contratada, pra depois ter um... Sabe? Pra depois crescer o nome e depois ela começar a viajar. Eu falei, por que que eu não posso esperar? Por que que eu sou mais que ela que eu não posso esperar? Posso esperar, sim. Não desesperar, né? É uma construção, né? É, e é uma construção. Então, e aí... Cara, na hora certa as coisas acontecem. E é o doido também se apegar numa pessoa que vive, né? Ela, tipo, ela... Mano, agora ela vive do bagulho. Não foi você pensando, quero ser um... Um Whindersson, já de cara, fazer um estádio. Não. Quero ter uma estádio. Quero só viver disso. Quero pagar minhas contas com comédia, é isso. Cara, eu não quero ser o Whindersson. Eu não quero ser o Whindersson. Deus me livre, você não pode respirar. Que todo mundo vem perguntar por que você respirou. Você tá doido. Eu sempre digo assim, cara, eu não entendo de verdade. Parece papo de comediante, né? Eu não, tem uma coisa que eu não entendo. Não, eu não entendo de verdade pessoas... E eu não tô falando ele, só ele. Tô falando pessoas como ele, William Bonner, pra dar outro exemplo aqui, não ficar só nele. Que, em podendo sumir, faz questão da opinião alheia. Vai tomar no meio do teu cu, querido. Por quê? Você imagina que você tem dinheiro pra comprar as ilhas maldivas. Eu já fui. Então, é isso que eu tô falando. Cara, eu rapo a minha cabeça pra não gastar nem com shampoo mais. Eu não tenho esse dinheiro. Você tá louco, ninguém vai me ver. E tô querendo sumir já. Então... E eu nem tenho essa condição. Eu não posso sumir. Mas é por isso. Eu queria muito. Eu tava... Ficava uns dois aninhos longe. Eu tava outro dia conversando com o pessoal lá da rádio. E aí eu falando isso, né? Que eu tenho um plano, tipo, de aposentar em alguns anos. Então eu tô pensando só o que eu vou fazer pra isso. Vai acontecer. É, e olha, tudo que você fala acontece. Vai. E aí eu tô aqui fazendo meus planozinhos e tal. Pensando isso aqui vai ser assim, isso aqui vai ser assado. Aí o Romã, que faz o programa lá da rádio comigo, falou... Você tá louca, Cris? Você não vai aguentar ficar sem trabalhar. Falei, Romã... Você não me conhece, não, querido. Você não me conhece, não. É porque eu vivo no pique. Porque, óbvio, eu amo o que eu faço e tudo mais. Mas se não precisar... Você tá doido. Se não precisar, eu também não fico. Eu já passei vários filmes na sala pros alunos... Sabe o que eu amo mais que stand-up? Meu sofá. Eu amo meu sofá.